Fala galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje vocês podem ver que nós não temos o nosso cenário, mas é por uma coisa boa. Nós atingimos 5 inscritos, então eu vou fazer a placa de 5 inscritos. Bom, nós vamos precisar de placa e canetinha, réguas, esse negocinho, tá tudo aqui dentro, menos a régua que tá ali fora. Tá, mas depois eu vejo isso. Então eu vou começar aqui e só vou mostrar pra vocês quando estiver pronto. Aqui ó, eu vou usar isso aqui, ó, eu vou usar esse papel aqui. E então eu vou começar. Enquanto isso eu vou conversando com vocês porque eu não vou cortar esse vídeo, então vai ficar um pouco meio longo assim, mas é bom que a gente consiga fazer. Essa gente me incomodando aqui, mas ó, tamo continuando aqui, nem vamos ver o que a gente quer. Vamos continuar aqui. E que nem eu já falei das pessoas chatas no WhatsApp, é tipo essas pessoas que ficam me incomodando aqui agora. Então, vai ficar meio bosta essa plaquinha, mas tudo bem, porque eu sou bosta. E aí? Tchau! E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL